Lá, lá, lá... Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia posso perder teu coração Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim Não fale nem de brincadeira Nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu, o que será de mim? Ai, meu Deus do céu, o que será de mim? Ai, meu Deus do céu... O que será de mim?